Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers. Faz um tempo que eu não faço tibiar aqui no canal, porque desde março que eu comecei a trabalhar, o meu ritmo de leituras tem diminuído bastante. Então eu resolvi fazer uma tibiar metade quadrinhos e metade de livros normais. Não que quadrinhos sejam livros anormais, mas vocês entenderam. Então é uma tibiar que eu acho que eu posso conseguir cumprir. Antes de eu mostrar pra vocês então quais os livros que eu vou ler, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Também me sigam nas minhas redes sociais, são todas arrobaluckfishers. Sempre tô conversando com vocês por lá, vamos lá falar de livros, né? Me acompanhem nas redes sociais também. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize por favor o meu link que fica ali embaixo na descrição do vídeo. Você utilizar o meu link não faz nenhuma diferença na hora do seu pagamento, você paga a mesma coisa que você já pagaria pelas suas compras, mas faz muita diferença pra mim porque eu ganho uma pequena comissão por indicar a Amazon pra vocês. Então bora lá pra minha tibiar do mês de setembro. Agora em setembro eu pretendo ler os livros 3 e 4, né? Os volumes 3 e 4 de Heartstopper, que é uma HQ LGBTQIA+, que eu já li o primeiro e o segundo livro, assisti a série de TV e eu amei. Estou ansiosíssimo pra ler esses dois aqui. Eu sei que no terceiro e no quarto, alguns assuntos abordados, eles são um pouco mais sérios, que podem haver alguns gatilhos e tal, mas que são assuntos importantes de se abordar. Inclusive a autora, a Alice Oseman, ela sempre traz temas assim, ela aborda temas bem importantes, bem interessantes nos livros dela e eu acho isso muito legal. E eu... Ai, gente, eu já sei que eu vou amar esses livros, é isso. Olha essas capas maravilhosas, gente. Olha a parte de trás deles, como é linda. E todos os quadrinhos seguem aquele padrão de coloração preto com verde, sabe? Que é lindo demais. Eu com a mão bem na frente, né, mostrando. Depois disso, vai ter um quinto volume ainda, que, segundo a Alice Oseman falou, vai ser o encerramento dessa série, né, da história aí do Nick e do Charlie. Inclusive tem um livro aí que é uma história do Nick e do Charlie que eu também quero ler. Parece que vai ser lançado no Brasil, já estou muito empolgado. E quando eu ler esses dois volumes aqui, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando sobre Heartstopper de um modo geral, o que eu gostei, o que eu não gostei, né? Um vídeo aí dos quatro volumes. E se tiver lançado até lá, Nick and Charlie, né, eu vou também falar desse livro. Ainda na Vibe Quadrinhos, que eu também recebi da Editora Seguinte, assim como todos os Heartstopper, acho que eu não comentei com vocês, mas todos eu recebi da Editora Seguinte. Então, Editora Seguinte, muito obrigado por ter me enviado esses livros. Eu também recebi Arlindo, que é uma HQ maravilhosa, com uma ilustradora incrível. Gente, sério, nossa, a página que eu abri. Mas enfim, gente, vi com ímãs em geladeira, que é tipo um porta-copo, a arte é linda, tudo em amarelo, rosa, preto e branco. E eu quero muito ler, é um quadrinho LGBTQIA+, também. E parece que ele se passa na infância de quem nasceu ali nos anos 90. Então, ali, pelo início dos anos 2000, então tem aquelas referências de coisas dessa época. Ó, ainda fala aqui, ó. Com um traço divertido, cores vibrantes, e um monte de referências aos anos 2000, essa história em quadrinhos, que já conquistou milhares de fãs na internet, fala sobre encontrar forças nas pessoas que a gente ama, e dentro de nós mesmos. E, principalmente, sobre perceber que a gente não tá só. Gente, sério, tô muito, muito, muito empolgado pra ler Arlindo. Eu acho o traço da Ilustralu muito fofo. E, gente, um quadrinho desse tamanho, né, capa dura. A editora seguinte arrasa demais, né? Tô, assim, muito, muito empolgado pra ler ele esse mês. Outro livro que eu pretendo ler esse mês, que também tem a temática LGBTQIA+, é este romance aqui, que é um romance com fantasia em águas profundas. Eu não sei nada sobre esse livro, mas eu vou ler aqui a sinopse, que fala. Reis piratas e seres mágicos em um mundo de aventuras. Tol é um jovem príncipe que passou a vida inteira no palácio com a família. Ao longo dos anos, ele passou por um rigoroso treinamento para aprender a controlar a própria magia. Olha, interessante. Agora, aos 16, ele tem a oportunidade de realizar uma viagem ao lado do irmão mais velho para explorar o reino e navegar por águas misteriosas antes de assumir funções oficiais. E a aventura começa quando ele é encarregado de vigiar um misterioso prisioneiro encontrado num barco abandonado. Olha, já começou a ficar interessante essa sinopse. Tol se distrai com a forte conexão que logo estabelece com Atlan, não sei se é assim que pronuncia, que aproveita para fugir e desaparecer em mar aberto. É o meio fugir e desaparecer. Ainda sem conseguir processar aqueles breves momentos, ele é sequestrado por piratas, gente, e mantido como refém para que revele seus poderes, algo que pode fazer explodir uma guerra e destruir toda essa família. Gente, eu fiquei muito empolgado! Gente, sério, vai ser minha próxima leitura. É isso. Vai ser a primeira leitura desse mês. Eu tô muito empolgado. Essa capa é tão linda, gente. Eu acho tão lindas as cores. Essa arte. Eu quero ler o outro livro da autora, do autor, eu não sei. Enfim, da autoria aqui. Que é esse livro aqui, que a capa é parecida. Parece até que faz parte, né? Os dois livros de uma mesma série, enfim. Mas eu tô muito empolgado para ler esse livro, gente. Essa é uma editora que não é muito conhecida, né? Que é a Faro Editorial. E tem um desenho de um fauna aqui na logo deles. Enfim, tem um blog aqui da Mackenzie Lee falando sobre o livro. Que é a autora do Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Cavaleiro, não cavaleiro. Enfim, gente, eu fiquei muito animado para ler esse livro. E ele não é muito grande. Eu acho que dá para ler rapidinho. Olha, ele tem uns desenhos aqui. Um mar. Aqui ele tem esse céu, que é o mesmo estilo aqui da capa. Olha, gente, eu tô bem interessado. Acho que aqui na frente tem alguma coisa. Tem o mar também. Enfim, deixa eu ver quantas páginas que ele tem aqui que eu acabei não vendo. Tem 237 páginas. Então, assim, é um livro curtinho. Acho que dá para ler rápido. Tô bem empolgado para ler ele. Então, aí, ó. Já tá combinado. Vai ser a minha primeira leitura do mês de setembro. Eu tô colocando o livro direto na minha tibiaria. Eu nunca leio. Mas vamos fingir que nesse mês vai dar. Que é o quinto livro da série Bloodlines. Que é Sombras Prateadas. Spin-off de Academia de Vampiros. Eu quero logo terminar essa série para trazer uma resenha para vocês da série completa. Vai ser a série de TV, né? Gente, eu tô com um déjà vu de falar isso. Que vai ser a série de TV. Que quero ler esse livro logo. Terminar a série. E que tem um vídeo aqui no canal falando... Porque parece que todo vídeo eu falo isso, gente. Mas, enfim. Tem o meu vídeo aqui falando da série Academia de Vampiros, né? Da série de livros. Sem spoilers. E também falando um pouquinho do que esperar, né? Quais as notícias e novidades que a gente tem aí da série de TV. Enfim, quero muito continuar a ler essa história de vampiros, alquimistas. Que eu gosto muito da protagonista aqui, da Sidney. Eu acho ela uma personagem muito inteligente e muito interessante. Quero continuar, gente. A leitura de Arredoma de Vidro, da Sylvia Platt. Esse é um livro bem polêmico. Porque assim que ela terminou de escrever ele, ela cometeu suicídio. Não assim que terminou literalmente, mas pouco tempo depois, né? E eu já tô lendo ele. Eu tô em 35%, se eu não me engano. Mas eu não tô gostando muito não, gente. É um livro que ele parece meio fluxo de pensamento, sabe? A personagem pensa uma coisa. E dali daquele pensamento, ela tira um fio pra uma outra coisa. E da outra coisa pra outra coisa. E ela vai naquele bolo de neve ali, sabe? Então é uma coisa que pra mim tá meio sem sentido, meio sem graça. Mas eu vou tentar ler. Porque ele também é um dos livros da lista da Howard Gilmore, de Gilmore Girls. Que é um dos livros ali que ela leu durante a série. E eu quero ver se eu leio todos os livros da lista da Howard. Porque eu amo Gilmore Girls. Eu realmente espero que o livro melhore, que eu goste mais dele, né? Porque realmente não tá sendo muito interessante a leitura, gente. A escrita da autora é muito massa. Mas, assim, a história não tá fluindo. Não tá tendo história. Sabe? Parece que tá contando realmente só fatos aleatórios, assim. O que acontece com a personagem. Meio que um diário misturado com pensamentos dela. Por fim, gente. Acredito que eu não vou ler o livro inteiro. Mas eu quero ler um pouco dele durante o mês. Que é o livro de Doctor Who, 12 Doutores, 12 Histórias. Tem 12 contos aqui. Um de cada um desses autores que tá aqui. Tem contos da minha queridíssima, da minha favorita, Holly Black. Tem conto do Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos. Tem outros autores conhecidos aqui, como a Richelle Meach. Que é autora de Academia de Vampiros. Patrick Ness. O Ewing Koffer, que é o autor do Artemis Foo. Eu quero ler esse livro há muito tempo, gente. E eu realmente espero que eu goste. Porque, pra quem não sabe, Doctor Who é a minha série favorita. E aí eu tô bem empolgado. Eu vou tentar ler, de repente, um conto por semana. Aí eu teria lido quatro dos doze contos, né? Mas se eu conseguir ler mais do que isso, eu leio. Se não, né? Eu vou continuando ele ao longo dos meses. Mostrando ele em outras tibiárias aí. Até, enfim, encerrar essa leitura. Então, gente, esses livros aqui são a minha tibiar do mês de setembro. Junto também com o e-book aqui de Arredoma de Vidro que eu tô lendo. Me conta ali nos comentários o que você pretende ler agora, durante o mês de setembro. Se você vai fazer alguma leitura temática. Tipo, eu que vou ler vários livros aqui com temática LGBTQIA+. Não se esqueça de curtir o vídeo ali embaixo. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Se for comprar alguma coisa na Amazon, já sabe. Utilize o meu link, que fica sempre na descrição de todos os vídeos. Porque isso me ajuda bastante. E me siga nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishers. Vamos continuar conversando lá, né? Ter uma interação além dos vídeos do canal. E eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!